Continuamos com destaques de Brasília, um desdobramento importante no judiciário porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso de reavaliação do cálculo de aposentadorias no INSS, mais conhecido como revisão para a vida toda ou revisão da vida toda. Quem chega agora ao vivo e traz informações para a gente a respeito desse novo passo desse processo no STF é a Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, bom dia para você, é bem-vinda. O que diz esse recurso, hein? Oi, Lívia, bom dia para você também, boa sexta-feira para o Tiago, para todos que nos acompanham por aqui. Olha, esse recurso, ele é um recurso que foi colocado pelo INSS e foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Então, o julgamento estava suspenso desde o dia 28 de julho e é retomado hoje de forma virtual e deve ir até o dia 21 de agosto. A expectativa é que esse julgamento comece hoje com o voto do próprio ministro Alexandre de Moraes, então, que é o relator do caso e que é aí que todos os ministros votem até o dia 21 de agosto. O que pede o INSS nesse recurso, né? Eles dizem o seguinte, que só dá para decidir algumas questões sobre a revisão para a vida toda a partir do julgamento dos embargos da declaração. Essas decisões que o INSS quer tomar a partir disso são as seguintes, definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro desse recálculo, mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento dessa decisão e também apresentar um cronograma de implementação desses pagamentos, dessas revisões, que seja factível. Então, o INSS pede a análise de uma série de pontos e é isso que faz, então, a partir de hoje, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a revisão para a vida toda nada mais é do que um recálculo dos salários dos trabalhadores que recebem a aposentadoria, com base em salários anteriores. Atualmente, de acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 24 mil processos de revisão desse benefício que estão tramitando. E mais de 10 mil foram pedidos só nesse ano de 2023. Então, o julgamento retomado a partir de hoje deve ir até o dia 21 de agosto. Vamos ver se o STF atende ou não esse recurso do INSS, como fica aí a vida depois disso dos aposentados e pensionistas, né, Lívia? E é bom até lembrar, inclusive, Beatriz Manfredini, que é importante os aposentados refazerem cálculos, se desdobrarem nessa análise para saber se essa decisão tomada, num primeiro momento pelo STF, de autorizar essa revisão para a vida toda, realmente compensa, porque cada caso é um caso. E para isso é preciso, claro, buscar ajuda profissional. Beatriz Manfredini volta a qualquer momento com mais informações. Beatriz Manfredini